Então a gente já tá no lobby do jogo aqui, que é o Omega Legends, o jogo que é tipo uma cópia do Fortnite, Free Fire copiou o PUBG, agora copiaram o Fortnite pra Android, né? E o cara já pulou aqui, o cara não deixou nem fazer isso, nem pediu like, nem nada, então já se inscreve no canal aí, deixa o likezão aí pra fortalecer, e se você ainda não tem o sininho ativado do canal, ativa o sininho aí, hein, doidão? Então é isso aí, a gente já vai cair aqui, aparentemente a gente tem tipo um drone aqui, ó. A gente pode ativar esse drone pra planar mais, e a gente pode desligar em queda livre. Isso é bom, isso é bom no jogo. Free Fire a gente liga o paraquedas, a gente já não pode recolher o paraquedas, até porque é um pouco estranho, né? Opa! E vamos atrás dos loots agora. Os loots é meio estranho por causa que os loots desse jogo aqui é tipo por cor. Então tu não sabe se uma arma, tipo, tem arma normal, ó. Eu acredito que essas armas que tem cor verde, são... são normais. São... o cara caiu, mano, já? Vou ajudar ele. Caralho, velho, os caras são bons, os caras são bons, os caras sabem jogar, velho. Corre, 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 desculpa equipe. Desculpa equipe. Vou pegar essa luva aqui. Os caras vão me procurar, velho. Tô correndo, tô correndo. Só tem uma 12. Beleza. Os caras, eu acho que já me viram. Tô praticamente só eu já na... da minha equipe. Só é 3, né? Eita, o cara tá invisível, mano. Nossa, tô escutando nada. Caralho. Os caras sabem jogar, mano. Nossa. O cara me arregaçou aqui. Opa! Ai! Atira! Derrubei um. Isso, porra! Véi, ah, não. A gente vai atrás desse buia aqui. Buia, né? Não sei como é que eles falam. Deixa eu parar de seguir meus parceiros aqui, que sempre dá merda quando eu sigo meus parceiros. Então eu vou sugerir pra gente cair em fazendinha. Bora ver o que eles vão fazer. Claro, eles vão cair num lugar totalmente aleatório. E eu vou com eles, porque eu sou doido mesmo. Aí, o jogo, ele tem essa mecânica de paraquedas, né? De ligar a qualquer momento que quiser o paraquedas. Tirar o paraquedas, né? Tipo um planador, né? Isso aí é bom que a gente faz a gente cair rápido. Tem um controle melhor na nossa queda, né? Então bora cair nas fazendinhas aqui. Deixa eu dar uma olhada pra ver como é que tá de pessoas aqui. Claro, tá caindo gente aqui comigo. Meus parceiros não tão comigo, né? Deu uma bugada no loot aqui, mas é normal. O jogo tá... Eita! A internet tá ruim. Não tinha renderizado. Beleza, eu tenho uma armadura. E... Uma arma de rush. Boa! Procurar o cara. O cara deve ter caído por aqui. Lutear, lutear. O negócio é lutear aqui. Opa! Já pegando bala. Caralho! Os caras tão em dois, véi. Aí é complicado, né? Bora rodar, bora rodar. Pega loot. Peguei botas. Granada de atordoamento, né? Se eu não me engano, deve ter alguma habilidade aqui. Tem habilidade, olha. Nossa, é legal essa habilidade. Duas habilidades aí. Da personagem. Cada personagem tem uma habilidade doida dessa, diferente. Eu vou cercar os caras. Eu vou cercar os caras. Eu vou... Opa! Tá bem ali. Me viu ali... Isso é granada, né? Os caras me viram tentar rodar. Estão atirando. Estão dando bala em mim. Cadê eles? Passar no limpo. Tentar... Tentar trocar com eles. Eles parece que já sabem jogar um pouco, troco. Vou ruxar neles. Peguei árvore. Eita! Peguei árvore. Não estou vendo eles. Estão rodando, estão rodando. O cara tem noção de jogo. Estão rodando, estão rodando. Peguei os olhos abertos. Ah! Opa! Nice, nice. É só ruxa agora. Dale! Os caras estão atirando pelas costas. Eles não vão acertar, que eles são ruins mesmo. São igual eu. Os caras estão bem aqui. Carrega. Estou ruxa. Opa! Caralho! Doideira! Vai, acerta um tiro. Isso, caralho. Porra! Os caras vão vir. Não, estão longe. Eles estão longe. Agacha. Finalizei. Não tinha nada. Opa! Peguei uma arma diferente aqui. Para longe essa arma, né? Deixa eu colocar aqui do lado da outra. Deixa eu me relar aqui um pouco. Nice, tô relado. Tem uns caras ali embaixo, né? Eu vou ter que pegar a safe. Eu vou ver se eu consigo rodar por aqui. Os caras não conseguirem estar me pegando por ali. Já derrubaram o meu parceiro, né? O bom desse jogo é que dá de atirar correndo. Opa! Tem uma armadura aqui em cima. Eu tô precisando dessas armaduras. Nice. Continuar por aqui. Olha, os caras estão atravessando por ali. Eu acho que se eu... Se eu fizer gameplay, eu consigo derrubar eles tudinho. Tá aí. Nice. Nice! Uou, arma doida é essa, mano? Dá dano. Nice. Dois, deitei dois, dei capa. Mete a cara. Filho de um ego. Opa! O gás! Opa! Dei capa! Dei capa! Puta que pariu! Filho de rapariga com corno. Me derrubou. Porra, mano. Pensei que eu ia conseguir vencer. Tava jogando tão bem nessa partida, ó. Porra, não tava pinando nada, mano. Tava jogando fino nessa partida, véi. Isso aqui eu acho que é pra pedir socorro pros amigos, né? Isso aqui não me levanta. Eu pensei que isso aqui me levantava. Isso aqui é... Só pra pedir socorro pros amigos. Ah, mas fechou muito longe também. Não tinha como. Então é isso aí, minha morte agora é inevitável aqui. Mas o jogo é bom. Eu gostei do jogo. Posso trazer mais gameplay do jogo. Posso tá melhorando no jogo, né? Gostei de verdade. O jogo é top pra porra. Mas é isso aí. Não conseguimos, né? Porque a gente não é prodígio. A gente não aprende a jogar a doideira de primeira. Bora ver os outros caras jogando pra ver se os caras são menos bons. Ah, os caras... Tá todo mundo no meu nível ainda. Tá todo mundo no meu nível ainda. Tem uns caras que jogam melhor porque eles jogam outros jogos, né? Tipo Call of Duty que não tem a mira padrão do Free Fire. Mas é isso aí. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso aí, doidão. Compartilha. É nóis. Tamo junto.